Quero que tudo esteja preparado para a colher de ser. Sim, senhor. E sobre o que combinamos da quantia? Para ela, 10 mil dólares. Para mim, 15 mil. Isso já está combinado. Tudo tem que ser exatamente como eu já expliquei. Essa mesa está muito bagunçada. Preciso que você arrume a ela, por favor. Sim, senhor. Obrigada. A Diana é muito calada e discreta. Olha bem para ela para você saber como preparar esta jovem. A Diana e ela não são exatamente iguais. Mas arrudeando de mistério, eu acho que pode se passar por ela. Bem, podem ir. Só esperem que eu diga o dia e a hora que vamos levar adiante o plano. Vão, boa noite. Eduardo, eu quero me envolver com a mulher mais linda da noite enquanto você perde. Ah, é? A mais linda mesmo? É. Boa noite. Ali está ela. Eduardo, vamos para o outro lado. Vai você. Eu vou cumprimentá-lo. Não faz isso. Boa noite. Boa noite, senhora. Boa noite. Está tudo bem? Caso você não saiba, eu nunca estive mal, ouviu? Ah, é verdade. Aquilo foi um incidente natural na vida de qualquer mulher. Ah, que bom que você entende assim. E está chateada comigo? Não, esse é o meu jeito. Você me prometeu guardar segredo. Sim, eu jurei por minha honra, senhora, e serei fiel ao meu juramento. Tem certeza disso? Uhum, com certeza. E você também deveria ter. Se tivesse faltado com a palavra, bom, o Otávio estaria aqui na sua frente. E eu sempre serei grata. Só que nesse momento eu estou ocupada. Preciso receber o cliente mais importante desta noite. Bem-vindo. O Emir, com licença. Por favor, Alteza. Qual é, Eduardo? Ah, muito obrigada. Não há de quê? Obrigada. Ah!